Estádio do Café em Londrina, terceira divisão, Sincão e Cambé Atlético Clube. Primeiro gol do jogo é do Sincão. Yuri acertando a bomba de fora da área. Sincão 1, Kaki. Zero. Sincão saindo na frente. O Kaki quase empata nesse lance. A bola correu em cima da linha e não entrou. Confira. Aí o técnico do Sincão reclama assintosamente e é expulso pelo árbitro. É, mas a expulsão do técnico do Sincão fez bem para o time. Que na sequência marca o segundo. Com Thiago. Sincão 2, Kaki 0. Aí o gol do camisa 9, Thiago. Belo gol. Segundo tempo, Sincão vai para cima. Mas antes, nessa jogada, o Kaki diminui. Com o Diguinho. Tocando na saída do goleiro. 2 a 1. Parecia que ia dar. Parecia. Aí no segundo. Aí sim, segundo tempo. E Diego Aragão aumenta 3 a 1, Sincão. De novo, Diego Aragão recebe no meio da zaga e toca na saída do goleiro. 4 a 1. Placar final no Estádio do Café. Vitória do Sincão. Alberto, 4 a 1 diz o que foi o jogo? Eu acho que não. Acho que não podemos tirar o mérito do time do Sincão. Só que foi um placar elástico pelo que nós jogamos também. Respeitamos bastante a equipe do Sincão. Eu acho que principalmente no segundo tempo, o nosso time saiu para jogar, procurando marcar o time deles em cima. Então, fomos infelizes no terceiro gol, no sentido de marcação, um erro de marcação. E não também jogando o cupo em cima de arbitragem. Mas eu acredito que ele foi muito tendencioso. E outra coisa, do meu lado ainda, ameaçando os jogadores nossos. Sabíamos da dificuldade que era enfrentar o time do Kraken, lá de Cambé. Mas o time da gente veio disposto a ganhar o jogo dentro de casa. Trabalhou nesse curto período que a gente tem para poder enfrentar a equipe deles. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu a vitória. Pude fazer dois gols com a ajuda dos meus colegas. E saímos com a vitória. Isso que é importante. E desses dois gols, qual você gostou mais? Eu acho que o primeiro, um passo do Matheus. Inteligência, um passo ali na linha da zaga deles. E, graças a Deus, eu pude finalizar bem. Agora é trabalhar para pegar o Junior Team e conquistar mais uma vitória. Bom...